Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar O infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor E por falar em saudade Onde anda você, onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer Ele é muito gato E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paz E por falar em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paz 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 Nesses mesmos lugares Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você E por falar em paz Porque no é Ai, seu chipego Ai, seu chipego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, seu chipego Ai, seu chipego Ai, seu chipego Ai, seu chipego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Nossa, nossa E assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, não, ai, não, ai, não, ai, não Nossa, nossa E assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia E assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que boa canção Bella canção Tu fazendo amor Con outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre ter O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer E depois se acabou Ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei, meu amor O que será que eu falei Dá pra ver essa hora Dá pra ver essa hora Que a moça se mete E depois o prazer Fica centro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Vem, vai comigo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Bebe Posso até gostar de alguém Mas sei você que eu amo Não pegue Sei que eu amo Não pegue Aí está E o Mário Henrique também Ah! Não! 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 Pare de sufrir Já o sei Somos malditos Te la deixamos Não podemos fazer isso O sei, o sei Mil desculpas Perdão Desahogue, desahogue Um aplauso Quando não tinha nada de ser Quando tudo era ausência Esperé Quando tuve frio Temble Quando tuve coragem Quando me chamé Quando me chamou Allá fui Quando me di ferro Estava aí Quando te encontré Me perdí Enquanto te vi Me enamoré Amara, tiaia, soie Tiaia, tiaia A ingãn, tiaia A ingãn, ha? Tchau, tchau Eu sei lá vem o meu caro, nego lesão Já tá tudo preparado e com brega bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga, mas tá, furado, narco, nessa carta Me liga, mas tá, acho que é malada Quero vestir com você na madrugada Dançar, pular, até o soraiar Gata, me liga, mas tá, acho que é malada Quero vestir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, que hoje vai rolar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Com seu balanço perto do mar Quando ela passa, ela é como um samba Que de Ipanema estava passando E quando ela passa, ela passa, passa e passa Oh, but he watched her so sadly How can't he tell her I love you? Yes, I will give my heart deadly But this day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Yes! Maria supiera que no abriga el mar Se llena de gracia con su balanço Se me va a la orilla del mar La orilla del mar La orilla del mar La orilla del mar Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vê que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Que hoje vai rolar Gata, me liga, massagem tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga, massagem tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Essa, vamos Gabriela Quando não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo Ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Que que ws O morro foi feito de samba Vamos, vamos! Ai, se reemocionou! Eu fui embora pro nordeste pra encontrar a paz Ai, não, meu... Pensando no que podia dizer pra ela me ouvir E ela me sorriu E ela me sorriu E eu olhando, apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril E eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de Gartola que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar Marisa, me dá um cheiro e vem pra cá Me ensina o balanço do mar Me ensina o balanço do mar Aqui em Lisboa eu vou ficar